Olá, internautas! Estamos aqui com mais um Saúde para Todos. Hoje estamos aqui com o Dr. Armando César Loureira, que ele é nutrólogo aqui de Timbó. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alimentação, os alimentos que previnem algumas doenças e quais são os melhores métodos para a gente perder peso, né? Olá, Dr. Armando! Eu gostaria de saber, assim, como é que o senhor faz no seu consultório, quando o paciente chega lá, quais são as suas primeiras recomendações? Boa tarde, Mariana! É um prazer estar aqui com você. Saindo da minha rotina, e comecei a conversar um pouco com você a respeito de alimentação, né? E nós fizemos bastante, atendemos bastante pacientes com tratamento de obesidade. E no tratamento de obesidade, tem três pilares. O primeiro seria a alimentação, atividade física e medicamentos. E nós vamos, então, evidentemente, aqui contigo, falar mais a respeito da parte da alimentação, que é o que interessa hoje nessa entrevista. Então, com relação à alimentação, a gente indica para os pacientes que ele faça uma dieta hipocalórica, né? E que ele pode comer, vamos dizer, com segurança, verduras, legumes e frutas, cereais integrais, arroz, macarrão, pão integral e carnes brancas. Esses são alimentos que não trazem problemas. Ele pode comer com mais segurança. E dentro da alimentação propriamente dita, o que mais traz problemas, problemas de obesidade e problemas metabólicos, é o carbidato simples e a gordura trans. Esses dois tipos de alimentos nós temos que respeitar. O carbidato, nós temos dois tipos de carbidato. Nós temos o carbidato simples e o carbidato complexo. O carbidato simples são as guloseiras. Açúcar branco, doces, balas, chocolates, sorvete, refrigerante comum, bebida alcoólica, pipoca, amiguinho, médio de abelha, tudo isso engorda em pequena quantidade. E os carbidatos, eles podem ser divididos também de acordo com o índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade com que o carbidato, depois de ingerido, ele se transforma lentamente ou rapidamente em um carbidato mais simples. Tudo que se transforma rapidamente não é bom. O que se transforma mais lentamente é melhor. Então nós temos alimentos com índice glicêmico alto e alimentos com índice glicêmico baixo. Os alimentos com índice glicêmico alto, que são as guloseiras, a gente tem que evitar o máximo possível. E comer mais os alimentos com índice glicêmico baixo. Então, verdura, legumes e frutas cereais integrais. Quando nós comemos um alimento com índice glicêmico alto, o que vai acontecer? Depois de ele ser digerido, absorvido, a glicose vai subir rapidamente. Parte dessa glicose vai ser metabolizada para a célula, para fornecer energia para a célula. Depois ela cai rapidamente. Nós voltamos a se abastecer com esse tipo de alimento, com o carbidato simples. Novamente, a glicose vai subir. A glicose sobe e parte a metabolizada e cai novamente. Então nós vamos fazendo picos de glicose. Se nós fazermos picos de glicose, nós vamos manter a insulina permanentemente elevada. E a insulina constantemente, a permanente elevada, ela causa inflamação crônica subclínica. E hoje, esse conceito de inflamação crônica subclínica é um capítulo especial, que a gente tem que conversar bastante sobre isso, sobre o tema inflamação. E, então, a inflamação, ela está relacionada principalmente com a gordura abdominal visceral. A circunferência abdominal no homem não deve ultrapassar 102 centímetros. E na mulher, acima de 88. Toda pessoa que está, que vem nos consultar, que tem essa circunferência acima desses níveis, nós perdemos exames de sangue, que são marcadores de inflamação. Que é a proteína serrativa ou trascensível, a homocisteína e a insulina e o jejum. Então, de acordo com o resultado desses exames, a gente trata especificamente. Cada exame que esteja alterado. Por exemplo, a homocisteína alta, ela vai trazer danos endoteliais para as artérias. Então, ela faz assim um fator de risco cardíaco também. Porque, dando lesões endoteliais, vai facilitar a formação de placas de ateroma dentro das artérias. Nós temos a proteína serrativa, que talvez seja o marcador melhor da inflamação. A proteína serrativa alta é sinal de que deve ter lesão endotelial dentro das artérias. E a outra exame será a insulina alta. A insulina alta tem que ver com o acúmulo de depósito de gordura nas células. Ela tem que ver com a inflamação, tem que ver com o estresse, tem que ver com esses problemas todos. Então, a gente também tem que modular a insulina. Isso a gente também consegue, dentro do tratamento, tentar modular a insulina para baixar. O ideal é a gente ter, para nós ter longevidade no seu peso, uma insulina em torno de abaixo de 6. A gente encontra insulina em 18, 20. Não precisa ser diabético para ter insulina alta. Uma coisa é a glicose alta, que a gente é diabético. E a insulina, que é o hormônio secretário pelo pâncreas, que leva a insulina para dentro da célula, para dar nervosia, ela pode estar alta e baixa, sem ser diabético. E a insulina alta também não é boa. E, então, nós temos que comer os alimentos com índice glicêmico baixo. Que esses não fazem um pico de glicose. Quando nós comemos, depois de ele ser absorvido e digerido, a glicose sobe, mas sobe lentamente. A insulina é a mesma coisa. Então, nós não fazemos picos de glicose. Se nós não fazemos pico de glicose, manter a insulina mais baixa, nós vamos ter menos inflamação. Se nós temos menos inflamação, nós vamos ter menos acúmulos de gordura e menos obesidade. Quais seriam esses alimentos que poderiam ter esse menor pico de glicose? Então, dentro dos alimentos com índice glicêmico baixo, nós temos, por exemplo, aveu integral, ervilha, fibras, aveu, floco, feijão, leitinhas, pão integral, macarrão integral, tudo isso tem índice glicêmico baixo. E a gulosema, as gulosemas têm mais índice glicêmico alto. Então, tem que evitar a gulosema e comer mais verdura, algumas frutas, cereais integrais, essas coisas. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais entrevista aqui com o doutor Armando Loureira.